tudo bem que vocês bom pra quem não é inscrito certamente a primeira vez que está aqui no canal e entrou nesse vídeo devido o título que eu coloquei como baixar a prestação do seu veículo então muita gente tá indo nas lojas de automóveis financiando o veículo realizando um sonho e aí em determinado dia tá ouvindo a rádio e lá eles que têm uma promessa baixa prestação do seu veículo em até 50% por ter ouvido na rádio ou num comercial de tv as pessoas começam a acreditar nessa mágica vão até a empresa geralmente um escritório bonito é muito bem recebido e lá eles te convencem a assinar um contrato uma vez que você assine esse contrato você vai começar a pagar ao invés de pagar pro banco como você vinha pagando você vai começar a pagar pra empresa que você contratou qual a consequência disso pessoal o banco vai parar de receber ele vai te ligar olha prestação tá atrasada olha você atrasou mais uma vez na terceira o banco vai entrar com processo de execução na justiça ele vai entrar com processo porque você não tá pagando a dívida não tá executando contrato e vai tentar uma busca e apreensão do seu veículo porque lá já consta que as prestações estão atrasadas a consequência disso é que a partir desse momento mesmo estando pagando para tal empresa que você contratou que aparentava ser confiável você vai ter que esconder o seu veículo por um mês dois meses três meses e você que tem família você que precisa levar a criança na escola isso é muito tempo e continua pagando mas não tá indo nada para o banco tá indo para a empresa aquela empresa que você confiou então muita gente tá caindo nessa como é que a empresa trabalha ela abre o processo realmente tem um processo aberto você entrar no no site do tribunal e colocar o seu nome vai ter um processo aberto e ele junta um dois três dez quinze clientes 15 pessoas que não estão mais pagando para o banco ele chega com esse pacotão de 15 pessoas no banco e ele fala olha eu tô com 15 cliente aqui vamos negociar então ele oferece um valor para quitar aqueles 15 veículos de uma única vez o banco está correndo risco de não receber nenhum deles acaba aceitando e vende os seus veículos por um preço muito menor então quem vai ganhar com isso tudo a empresa quem vai ter a dor de cabeça com isso tudo você porque se o banco descobrir que você contratou essa empresa e ele pode te jogar numa lista que não faz mais negociação e aí você vai ter dor de cabeça por muito tempo vai ter dor de cabeça com o banco e vai ter dor de cabeça com a empresa que você contratou e aí você pensa ah mas se isso acontecer eu entro com advogado contra essa empresa que eu contratei e aí você vai descobrir que não é tão simples assim não é tão fácil vai virar uma bola de neve você vai fazer reclamação na OAB vai contratar um advogado vai ter muito mais gasto muito mais dor de cabeça seu nome vai para o SPC Serasa e a situação vai se complicar ainda mais então se você tem a pretensão de parar de pagar o banco faça por conta própria para de pagar e aí quando você chegar em oito nove prestações o banco vai começar a te ligar para tentar negociar para tentar baixar o valor para te oferecer uma quitação mais em conta mas aí você tá fazendo por conta própria você tá escondendo seu veículo é mudou de residência e não tá tendo dor de cabeça com a outra empresa o correto seria você assinou um contrato cumprir o contrato fazer aquilo que foi acordado aquilo que foi planejado afinal de contas ninguém sai de sua casa até uma loja apresenta um monte de documentos sem ter condições de arcar com aquilo que foi contratado então a melhor coisa a se fazer é cumprir o contrato mas surgiu uma situação de desemprego emprego algo nesse sentido onde você não consegue pagar mais aí contratar uma empresa e pode ser a pior coisa que existe tá bom deixo aí o recado e o alerta não só para meus inscritos como também para todo aquele que está tentando esclarecer uma dúvida quanto a este tipo de procedimento se gostou do vídeo deixe o joinha que não é inscrito inscreva-se tamo junto e até o próximo vídeo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí é Obrigado.